Notícias ainda de Piuí, o prefeito, doutor Paulo César Vaz, anunciou que a Secretaria de Saúde, em parceria com o Hospital Regional do Câncer, estará oferecendo mamografias gratuitas para mulheres de preferência da zona rural, com idades entre 40 e 49 anos. O caminhão Expresso da Vida estará disponível de 11 a 15 de dezembro, em frente à Casa da Cultura. Bom dia a toda a população de Piuí, especificamente mulheres entre 40 e 49 anos de idade, e mulheres de preferência que residem na zona rural, que têm mais dificuldade a realizar o seu exame de mamografia. Entre os dias 11 e 15 de dezembro, nossa Secretaria de Saúde, Rosângela, juntamente com toda a equipe da Prefeitura, nós conseguimos uma parceria com o Hospital Regional do Câncer, a Santa Casa de Passo, e teremos no nosso município um caminhão que é o Expresso da Vida, que realizará 200 mamografias, nesse período de 11 a 15 de dezembro, de rastreamento de alguma patologia dessas mulheres, preferencialmente da zona rural, e entre a faixa etária de 40 a 49 anos. Será instalado ali em frente à nossa Casa da Cultura, na Praça da Matriz, e nós estamos realizando aqui todos os preparativos para receber esse caminhão e realizar os exames aqui para essa faixa etária da nossa população.